Daquele jeito família, encosta, é a penúltima, encosta, semifinal, dá um passinho pra frente geral, tá acabando, ajuda nós aí, ajuda nós Vem geral, vem geral, aí, aí ABC, vamos lá, vamos ajudar nós aí Geral, leva tango, geral, leva tango Seja original, se originalize, pra nunca se desoriginalizar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Seja original, se originalize, pra nunca se desoriginalizar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem geral, ou, ou, ou É de caralho, é de caralho, é de caralho Pô, 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 rá Realmente eu não penso, só mando o palavreado Fazendo agora todo meu peri embolado Meu cérebro não tá embolado, cê sabe eu desembolo E, eu sinto, vou fazendo o que eu nasci pra fazer Chamado R.A.P. Coisa aqui na sua frente, aqui eu tô pra te provar E se você quiser me enganar, cê vai se... Eu nem vou continuar, não preciso arrebaixar Na verdade, mano, eu poderia terminar Mas eu preferi travar Porque eu tenho responsabilidade em tudo que eu vim explicar Cê entendeu o compromisso que eu tenho e que eu carrego Por isso eu não sou prego Aqui nesse especo É, fique escutando trilha sonora do gueto E o seu nível contra o meu vai ficar obsoleto Então você sou letra Porque eu tô correndo mais que atleta Eu entendi que você travou porque cê quis Na verdade, admite, eu tô frustrado Cê não quer e não completa E não tem problema não Por isso que eu faço rima sempre na sessão Que eu vou encaixando nesse beat E sinto como se fosse a última geração E se eu não for, eu vou continuar rimando Sabe, mano, que isso é insano Mas eu não tô me achando Eu não tô perdida Por isso que no trem Sigo viva e vivendo Pra mim eu tô pouco se fodendo Mostra como cê tá aprendendo Chegou na minha casa Respeita e não perde a linha Que hoje cê vai tomar uma costa pra peçar rainha E não é rainha do tio Lala Você não se abala Mas eu sei que você toma bala Mas quando eu falo Você abaixa a orelha Bum e se cala Barulho pra batalha Barulho pra batalha É isso, família Só agradece De quem começou Pra quem terminou Barulho pro Lanes Diferentemente barulho pra Nicole Lanes 1 a 0 Mas tudo que vai Volta Se vocês querem ver Sangue General, levanta a mão Família, por favor General, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Que se não ganhou Atacando Cê também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se cê não mata Vai, vai cê coça Nem você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou 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 Mata ele, caralho Cê é de caralho Cê é de caralho Pô, 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 pô Cê tá ligado que eu faço Minha rima e não me acho bicho Acho que acima Que você mandar na batalha Cê acho todo o lixo Você ganhou atacando Sei que eu também posso ganhar Mas sem maldade Eu não tenho tempo a perder Não perco o tempo com isso Cê tá ligado, parceiro Por isso que agora eu mostro que eu sou capaz Vários pensavam que eu não conseguia Mó hipocrisia há um tempo atrás Só que agora eles querem correr do lado Mas é, perde demais Por isso que toda vez que eu rimo Eu mostro na batalha o quanto eu sou capaz E eu vou batendo no peito Deixo vários MC aí sem jeito Mas não adianta Sempre na minha reta Cê toma assim do mesmo jeito Do mesmo jeito Aqui eu também não quero ser leito Eu tô ligado que eu sou MC Essa responsa eu também me segura no peito Pode vir aqui e queira ignorar O meu nível é que eu não vou abaixar Só que pra você ganhar você quer me rebaixar E disso eu não vou me queixar Tô na sua frente com o meu improviso Cê tá ligado que é sem blá 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 Você vira as costas aí com o teu rimo Aqui você não aprendeu a escutar Cê tem que aprender a ouvir Aprende a rimar E fazer R.A.P. Como que sua água, B.B.P. Eu não vou beber Eu tô ensinando você Então é o que eu tô te explicando O improviso é que é feito na hora A gente faz a rima e não decora Cê vai perder, aprende e chora Barulho pra batalha É isso Atenção pra votação De quem começou pra quem terminou Barulho pra Nicole Diferentemente barulho pro Lanes Lanes pra final, família Muito barulho pra Nicole